Um paciente de gente do exército Garoto, muito bem Toma Toma Ah tá, por um momento eu achei que ele ia alcançar Se da outra cidade ali também Eu ia ficar triste Tratado de paz Me pagando 3 mil de madeira Eu aceito Madeira sempre bem vinda Como meus aliados fazem nada mesmo? Semideus da economia Uniram-se contra nós Nossa que surpresa, quem é você? Ilion Irtacid Heitor mudando de planos Ponto MP3 E como é que eu Busco a Helena? Caraca, a guarnição De Troia é 9 maluco Cara Ah mas tem aqui os Guarda de Troia É realmente A infantaria top do top Velho Depois que eu peguei aqueles escolhidos do Heitor lá Tô traumatizado pra atacar essa cidade Eu não sei se eu quero não A formação é uma arma poderosa A formação é uma arma poderosa A abertura A abertura A abertura Eu vou Estrela Tira Tira 5 9 maluco defendendo Toma aí essa guarnição maravilhosa Ah tinha que ser né velho Tinha que ser A traidora desgraçada Mas tinha que ser velho Templo de Atena em Troia né velho Tinha que ser A Atena A Atena é maior que Ares dá banho no chatinho automático Fiquei sabendo Você morreu Atena 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 Quantos voados essa facção aqui tem velho Essa daqui 3 E está espalhado pra caralho também Tem algum exercício seu aqui que está sendo montado? Não Não se mantém Atena 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 Como que o cara ganha com o reforço da guarnição aqui? É ok Atena Atena Nossa Nossa O cara tomou uma porra da massa ali porque a cabeça dele parecia uma mola velho Eles serão nossos esclavos Coragem e táticas fortes Atena 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 Está espalhada Atena Atena É Atena 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 Clame de Lelig, essa capa leve é ideal para evitar queimaduras sob o intenso sol da tarde, permitindo que a vida continue independente do clima. Bom, mas eu não vou conseguir manter essa galera aqui não, gente. Que a manutenção adicional realmente me quebra. Então, todos vocês no momento, serviram o propósito, garoto, muito bem. Kratos. Esse golpe é a marca do Kratos. O cara só faz esse golpe aí. Muito conhecido. Pior que o Kratos é mesmo. Pouco jamais ouviram relatos dos feitos desse indivíduo, para o bem ou para o mal. Venceu muitas batalhas. Ganhou mais moral, alto tamanho da aura e influência na região. Tira esse daqui. Aprendeu só esse golpe. Aquele combo que você aprende no God for War, que você faz direto, tá ligado? Quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, quadrado, triângulo. Quadrado, 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 quadrado para tirar essas milícias horríveis ai vamos aqui para melhorar o alimento também vamos gastar ai um pouquinho acho que é isso só queria pegar o level 5 essa bagaça aqui, já da até para pegar não, faltaram 5 turnos pegou o level 5 e construiu esse negócio aqui velho 2.000 de alimento por turno, sucesso total e absoluto eu vou fazer certo isso é impossível nossa vontade divina mais um hecatombe para agradar o Ares vai quem nunca mandava toda vez o mesmo combo do God of War é cara errado não está como é que está a situação dos inimigos aqui como perto estão de mim já o Heitor na briga é mais para cima aqui né está longe ainda menos mal não 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 podia perder essa idade aqui né Odisseu, para você me dar ela de interesse de interesse acho que é isso, já mexi todo mundo né só para confirmar o Kratos ganhou um level que eu coloquei não não parece que eu vou aumentar a essência de projeto tá galera Menelau, eu não mexi você bom aquele exército que a gente estava aqui na frente ele voltou para a cidade então a gente tem que considerar que tem 9 mais os 20 que estão na presença militar mais um exército de 13 que a gente passou ali do lado e estava por ali então definitivamente não ia ser uma batalha fácil eu não sei o nível de qualidade dos inimigos que estão recrutando então é meio preocupante embora não seja esteja forte pô mas é Menelau né velho a gente vai correr dos cara mano a vitória se espera respeito a minha história tempo seco reforço deles é esse negócio podia adicionar no ar hammer quando você aperte espaço para ver as unidades esconde todas as árvores esconde onde você está olhando velho isso aqui é perfeito para entender o que está acontecendo Medelaus eles vão me destruir você é louco olha o Leandrus aqui mano olha esse Leandrus maluco você vai brigar com o Leandrus? mas esconde as árvores? que eu saiba não esconde não esperamos vamos esperar os WeBnam Moradas vir ai O inimigo está recebendo reforçamento Eu vou reviver As carruagens vão lá para o outro lado É só uma meriça mesmo E aparentemente esse cara está cagando pelo reforço deles aqui A gente pode matar todo mundo, eu nem vou mexer Tamanho reforço durou 2 segundos Olá, tudo bem? É sério que esse cara está cagando pelos reforços Engraçado Gigantes lanceiros de armadura Já tem gigantes de armadura escudos aqui? Tem Em alguns exércitos aqui não Mais alguma unidade aí? Não vou me dar uma unidade Não vou me dar uma unidade Aqui está falando que o minotauro peita esse cara Veio ameaça fraca E ele tem arma perfurante Então a chance dele peitar é realmente muito alta Ele tem um Vigilto selvagem que tira a moral dos inimigos E ele pisoteia a unidade dos inimigos E investiu na taurina Não é possível atacar Caralho Fico curioso Donde que tudo vai para você Foi todo mundo aí Beleza Vamos atacar Aqui mesmo A para em seguidores Afora Afora Agora A para em seguidores Comeci Afora Vamos lá Afora Vamos lá Aqui O problema é que o minotairo não vai ficar na mecanica de X1 Que é só o senhor do exército Então vai estar todo mundo batendo nele junto com o senhor Aí ele não vai conseguir bater não Se for sozinho ele tem chance Você que nem lembra de usar as habilidades dele Só porque você falou eu não vou usar também Não vou usar também Eu até ia usar, mas não vou mais Vou acelerar aqui até o povo chegar E se bem que o dinheiro dele está tirando em mim já Malditos Agora é o seguinte, vocês vão atacar esse lado aqui Sai de perto aí carruagens Essas milícias aí Onde está o inimigo? Onde está o inimigo? Cuidado! Abre! Ataca! Minotaur! Um dos seus unidos não tem mais amunas Ué Não entendi muito bem o que essa habilidade faz não Mas enfim Ele pisou um chão ali do que eu vi Deu uma machadada e caravou o cara no chão Mas só isso Carroais vem pra cá Isso parece ser um massacre Só tem quantidades esses caras aqui Eu já peguei todas as vezes que eles podiam recrutar alguma coisa Comigo Evidu Carroais Tem gente que não vai recrutar mais Pois é Acabassem Abre 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 E aí carruagem, passa aqui velho Ae, velho nice Vou mandar o Burry pegar o arqueiro deles Os generadores vão estar em cima dos meus arqueiros A carruagem devia estar aqui passando Isso, é assim que eu quero Passando um carrinho em todo mundo Nossa, tá descendo uma colina Não tô nem indo pra quem tá na frente aí Só acelera e vem Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Esse é o seu rugido selvagem O rugido do Shrek é pior O rugido do Shrek é pior Tá, eu vou matar o cara ali Vem pra cá vocês A vitória é muito perto de comer A Azzel Eu vou matar o cara ali Eu vou matar o cara ali Vem pra cá vocês Sem problema Você parou de perseguir meu filho Vai atrás do cara Gigantes Agora volta aqui Vem pra cá vocês Vem pra cá se eu derrubar Vem pra cá Vem pra cá Os grandes bandidos Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Emal da Vem Vem pra cá De uma vez a ver Mas relaxa cara, daqui a pouco vai sair mod com os monstros ai de verdade, ai o jogo vai virar de alfimitóloga, ta safe Eu acho que é histórico, se como não é histórico Ele é totalmente fiel, 100% igual aos quadrinhos, histórico total, não tem magia, é histórico Eu recebi pela Epic Embora a gente tinha votado para receber pela Steam, mas tudo bem, fazer o que Histórico que o senhor é OP? Lógico cara, o Aquiles é OP Ta escrito lá nos Aquiles dos livros de história E Aquiles passou o carrinho em todo o exército de Troia Leandres matou 66, ta ótimo Companhão de Ares Da próxima vez tente não trazer apenas milícias para brigar comigo O rei de Esparta O rei de Esparta Eu acho que precisa melhorar muito essa carruagem ainda Ela trava muito a si mesmo Ela só devia passar correndo Sério, passar correndo tem que preparar todo mundo Foda-se assim Quando você quiser atacar a humanidade Ela fica travada Não deixa ela se treinar aí O que vocês estavam lendo aqui O Pares matou Aquiles, no filme mata O Pares perdeu para o Medellaw, tem que estar muito cansado, coitado Então, aqui no jogo o Pares luta bem É uma bosta Joga o jogo do cara do Flow Podcast Hã? Que jogo velho Muito bom Que homem é o Medellaw? É uma mão da porra mesmo Guieiros excepcionais Que ar gigantes Especialista em cercos Pires de corpos imundam o litoral E vísceras humanas cobrem os elevados atemuros Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Menos do tempo que o inimigo resiste ao cerco 9% de moral para as unidades do exército durante um cerco Calides Que tem alimento Perfeito É justamente o que eu queria Mas aqui pode tirar porque eu já tenho a construção dos gigantes Menelaus de Esparta Que mais eu não mexi? Kratos eu mexi Que a gente pegou a cidade Menelaus eu acabei de mexer Alckman eu já mexi E é só isso O que dava para fazer Esse aqui não é um homem Esse aqui é uma máquina É verdade Sir King você vai ver que também é legal Eu só vejo mesmo Que jogar eu não vou não Pessoal ocupado para o RPR de hoje Aparentemente vai mudar para quarta-feira agora os dias Porque A folga de um dos jogadores é na quarta-feira agora Era na terça agora é na quarta Mais um que é paz me dando madeira Eu aceito mano Eu quero para nós estar sempre negociado É um recurso que eu sempre preciso Talvez amanhã seja o último episódio Eu não quero prolongar muito não Mesmo porque as aulas daqui a pouco voltam e fodeu tudo E é isso O cara quer me dar dois mil de bronze por paz Só tem uma cidade só Pô eu aceito Tranquileba Poderil em bronze Nossos guerreiros com armadura de bronze são lentos demais para fugir Portanto ensine-os a desferir mais golpes letais Amento ataque corpo a corpo em 10% das infanterias pesadas E agora a gente põe aqui Oito de armadura para todas as unidades Que o nosso inimigo aí bancou esse bagulho para a gente Quero ver Matar minhas unidades bicho Quem que eu estou em guerra que está aqui mais perto? Essa facção aqui Mas eu acabei de fazer paz com eles né Ou não foi eles? Não, não foi eles Então se não foi eles Kratos tem uma missão para você Essa aqui eu não estou em guerra não né Deixa eu confirmar antes de fazer bosta Não estou Tá Tá Menelau Ataca esse cara aqui Menelau Ataca esse cara aqui Põe em reposição Bom, já sei que para conseguir montar outro exército eu preciso de 2 mil de renda de alimento né Porque menos de 2 mil não é nada para ter um exército Olha que bonitinho Ele está montando um exército Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho ele montando um exército Toma Vamos ocupar Para acabar A gente não está tão compensando assim O bom é que as outras duas cidades são dos meus inimigos também Mas que província mais maluca Tipo uma cidade aqui em cima As outras duas são completamente longe Muito longe Mamo que maluca Põe a guarnição aqui Aqui tem alimento, ótimo Estão quase pegando alimento suficiente para ficar decentemente aí. Ah, essa província não reduz lá o recrutamento global, então esquece o que eu queria fazer. Daqui a pouco liberaremos centauros aqui. Chiron! É aqui que eu queria colocar level 5? Não. Tem alguma cidade que eu lembro que eu queria colocar level 5? Ah, lembrei, é da ilha, para pegar o negócio do Ciclope. Só que falta 4 de turnos ainda. Então não esquece. Melhor esse aqui pegar alimento mais por turno. Esse aqui aumentar o bronze por turno. Aqui tem que colocar uma guarnição, eu gastei a pedra. Realmente o vício é um problema. E aqui também tinha que colocar a guarnição em Calides. Mas enfim, Menelau. Meu amiguinho. Nossos amigos agora estão todos para cá. O Kratos cuida daquele que tem ali sozinho, aliás de sinistro. Só tem essa galera aqui. Então eu vou trazer você em marcha para cá. Porque todo mundo que está aqui aparentemente não tem condições de brigar com ninguém aqui. Então a gente vai ruxar mesmo. Sem problema, sem dor de cabeça. Olha que pode estar aqui. Zika. Espadachins Amazonas. Infanteria de choque Amazonas. Arqueiras Amazonas. Brabíssima. Algum porto que eu possa melhorar aqui. Porque melhorar porto é sempre bom. Na real, faz isso aqui. Aumentar recursos da província. Porto. Tem que esperar pegar a pedra agora para colocar a guarnição ali. Próximo turno dá. Crie uma arena, jogue seus senhores pelo lugar de lutar e se matar nela. E vê eles só gritarem enquanto apanha sem bater no inimigo. Seria uma mecânica muito boa. É sombra da guerra aí. Conseguiu falar com a mãe da mulher maravilha? Não, ela se faz difícil ainda. Mas ela gosta de mim porque eu estou batendo nas facções. Em algum momento ela vai querer conversar. É, então tem gente se formando nessa pandemia na área da saúde em AD, gente. Então o negócio realmente está lindo, velho. O pessoal da área da saúde que está no momento perfeito para pegar alguma coisa realmente grande para treinar. Assim, é horrível ter que treinar durante isso, mas pô, faz parte da profissão. E a galera não pode fazer estágio. Então a galera da saúde está se formando em AD. Vai ser divertido esse ano. Respondeu o que o Felipe, mano? Respondi já. Eu não respondi, mano. Não vou entregar não, bicho. Esse cara está insano, hein. O presente do faraó eu vou colocar por pedra. Porque o vício é forte. Desculpa, faraó. Faraó, ó, 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 ó. No passinho do faraó. Eu estou clicando no meu general, velho. Sai daqui, herói chato. Eu acho que eu, sem querer, aumentar a velocidade do meu exército, não sei nem como. Decreto, aumentou a nossa armadura. Perfeito. Perfeito. O uso de ação, nível dos agentes, defesa do corpo a corpo, fantasia média, bronze por turno. Eu vou nessa aqui, porque bronze é o que eu preciso mais para manter as unidades. Tá, eu tenho que colocar a guarnição nas cidades lá que eu falei agora. Antes que eu esqueça. Eu esqueci de colocar a guarnição em uma cidade. Tudo bem, essa aqui eu não coloquei porque, pô, está me rendendo madeira pra caramba. Mas, eu posso deixar só essa de cima aqui que já resolve. O crescimento está muito alto. Hum, cadê onde falta a guarnição, amiguinho? Me mostre. Me mostre onde falta a guarnição. Aqui. Aqui não, aqui não. Aqui. Tá aí, farol. Seu presente foi transformado em pedra e guarnição com sucesso. Kratos. Temos aí um carinha já tentando segurar você. Ele nem sabe porque ele está lutando. Você é louco? Mandou uma giradinha ali? Que isso, velho. Nossa, desarmou. Toma, toma, toma. Caralho, esse é o Kratos lutando, mano. Mandou triângulo, triângulo, triângulo. Ali, velho. Triângulo, triângulo, triângulo. De total ali, velho. Só faltou um pulinho. Tá, recuperei um negócio de alimento aqui perfeitamente. A influência aqui está baixíssima, então não ganhamos esse bônus. Mas, eu vou tirar esse aqui pra conseguir colocar a guarnição. Vou pegar a maratona. Eu queria muito que os inimigos pegassem Atenas. Eu vou pegar Atenas... Pra devastar. Afinal, Atenas está apoiando Troia. Isso é inaceitável! Não posso gritar igual ao Limão Grebe porque está tarde. Mas, enfim. Pense o Limão Grebe e o Grito é inaceitável. Carruagem. Não, obrigado. Obrigado. Conheço que aumenta a velocidade da galera do exército. Tá, Menelau. Esse cara aqui está sem cidade, ele vai tentar se matar na nossa ali, né? Padrão. Vem pra cá. Estão quase resolvendo a treta já, velho. A crise que a gente estava passando aqui está quase contida. Fica aqui você, espião, pra eu saber o que tem ali em cima. Não é possível. Por glória. Muito bom. Deixa eu ver se a Hipólita quer conversar agora. Mano, a relação não muda nunca aqui, o 14 que ela está pedindo. Ela quer muito ouro, velho. Vamos ver se consigo fazer aqui. Beleza, aqui está falando que ela quer muito ouro. Recurso preferido. Coloco 100, nem se mexe ali a pontuação. Aí. Preferido mesmo esse recurso, hein? O recurso mais raro você não quer? Então você pode ir tomar naquele lugar, Amazonas. Não, não. Existem três. O primeiro berço! Acho que é só isso. Passo do torneio. Só queria atacar o Eitor, mas caralho essas guerras aqui levam muito tempo. Como é que eu falei, ele está tão focado em atacar a Grécia aqui nessa mega agressiva dele Enquanto meu aliado fica fazendo com a boca igual um macaco Que não vai ter ninguém para defender a Troia Pega uma região de uma das províncias dela de alguém e entrega pelo acordo Pô, mas tudo uma cidade pelo impacto de uma agressão, velho, não é a mesma coisa não, velho Ah, a hipótese é que está drogada aí Sabia que segundo as estatísticas 100% dos acidentes domésticos acontecem em casa, será? Tem que fazer um teste aí, velho Pode ser fake news Eita porra, velho Vamos mandar uma bíblia aí Mas acho que não tem nada a ver com o jogo, então Demolição concluída Que eu ia colocar a guarnição aqui, né Perfeito Kratos Cadê você Kratos? Eu gosto de falar Kratos Maluca, as Amazonas deram a volta no mundo Pra atacar o cara aqui Só porque é minha cidade, né, o desgraçado Eu sempre faço meu peito Máfora ou glória Opa, tudo bom? Estou sabendo que está tendo uma festinha aqui Pera aí que eu já luto Então cuidado com o quanto eu macho com o exército dele porque tem um exército de 11 do lado ali Menelau Aqui tem quantos? Não estou vendo ninguém Realmente, hein? Não tem ninguém Perda médio Só passa o carrinho aí É bom que a gente tiver uma animação diferente Dá pra botar bastante DLC no jogo, tem um piloto Como todo Total War Do it right Be rewarded Ninguém mais lança jogo completo hoje em dia se não for empresa indie Audazo Coração orgulhoso, não sente pavor, nem recorre a fuga Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Itacalinda Volto a pegar a capital ali Poderia pegar pra você Guerreiros de Ítaca Não sei o que faltaria pegar pra você, meu consagrado Queria que você tivesse uma infantaria que não fosse... que fosse enfanqueável Pra brigar com os escolhidos do Heitor lá Passar o tanto com a armadura que parece interessante A armadura é excelente, realmente, cara, tem 100 de armadura Tá, aqui dá pra deixar construindo aí, que posso me ajudar O alimento tá subindo consideravelmente agora Mas é só recrutar um senhor que todos esses dois mil ali vai embora Melhor esse daqui Como é que eu sei que tá esgotando o depósito local, velho? Aqui, ó Ele aparece aqui no depósito Após o esgotamento do depósito, o povoado fornecerá apenas 10% de sua produção Então você continua ganhando, mas você ganha, tipo, nada É... é melhor que nada, né? Só que eu realmente não preciso de dois negócios de ouro, eu acho Mas como é raro, eu vou deixar aí, velho Poderia tirar e pegar mais recursos de outra coisa, sei lá Tá, surpreendentemente não tem nada que conseguir construir no momento, então... É o cerco do Kras, lá quase passei o turno Vamos fazer uma maratona agora, se é que vocês me entendem Ok, tempo seco, perfeito Os reforços vão vindo aqui, já vamos aproveitar pra esbagaçar eles Eu não sei até onde que vai se expandir aí as cidades dele, então espera aqui Mas eu realmente não vou precisar de todos vocês aqui Ok, deixa os lanceiros irem pra cá Só por precaução Cadê ele? Opa! Eles foram muito mais pelados do que ele estava imaginando Vai vir pra cá vocês com a voagem O cara já está deitando o cara na porrada ali, olha É o Kratos mesmo, esse cara, mano, tem tudo do Kratos, velho A gente vai passar o carrinho bonito aqui, hein O carrinho vai passar aqui bonito, velho Deixa só o Kratos se aproximar ali Vai lá, divirtam-se Ah, que ignorância, é muito bom, mano, que ignorância, cara Não, o Kratos não odeia o Zeus aqui ainda não, é God for 1, pô God for 1, tá ok 140 kills numa investida ali na milícia nas costas É ok Mostrar os gigantes, são só caras gigantes, realmente, são caras gigantes Nem tão gigantes assim, são muito próximos do tamanho dos caras Mas é uma humanidade legal, bem bonita Estão aí atirando no maluco O que temos aqui? Lanceiros de escudo Bom, escudo desses vão segurar uma pedrinha dessa, é vergonha pra vocês, hein Até que tá segurando bem, vocês só tão perdendo vida Caraca, vamos enfrentar o Chrome ali, velho, navegador, velho Vamos lá, vamos impedir que o Chrome seja criado, assim todas as memórias serão salvas do mundo Pagar a cara por isso, Chrome Sai da frente que o Kratos tá puto Não tem medo Agora eles mortam Pagar a cara Não tem medo O que está acontecendo com esse duelo? O Kratos está dando como um bêbado Quem não estiver lutando no duelo, a gente pode dar uma licencinha para o pai que está se divertindo no duelo. Posso ter uma experiência boa de jogador? Obrigado, viu? Fui varado pela lança, mas estou bem A sua mãe sabe que você está fora? O sentimento é mutuo Aparentemente estou bem Tenha licença que está passando o trânsito aqui de carruagem O trânsito de carruagem está travando pra caralho do nada Destrua o inimigo Pega a armadura aí, vacilão Tira a carruagem daqui que estou brigando, obrigado Obrigado, viu? Não tem como você tirar a carruagem, moço? Está rolando um duelo aqui, obrigado, viu? Agora o cara correu, né? Está aqui, me pariu, velho Agora isso é apenas patético Basta eles Vá para eles A vitória está muito perto para gostar No teste O carrário está mais por um cheiro Hoje em breve Primeiro O capítulo Do centro A abertura Isso aqui já era Os carros estão movendo! Ações! Vá para eles! Estão esperando a ordem! Se ele estiver movendo! Vá para eles! Vá para eles! Vá para eles! Correram! Massacradamos! A trilha sonora está do jeito que eu gosto nos filmes de antiguidade. Está no ponto. Enfim, nem precisa perseguir.